Não tenha pressa não Carregue o celular E depois venha, venha, venha me encontrar Arrume o seu cabelo Passe batom e pinte a unha E depois venha, venha, venha me encontrar Eu estarei com o meu violão Te aguardando para fazer uma serenata Depois que você carrega o celular Não tenha pressa não Venha me encontrar Coloque esse encontro no Instagram No Instra Pra não estragar O meu encontro tem que ser Um encontro O meu menino é Um menino cheio De bateria extra Pra poder, pra, pro, 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 pra, pro, de carregar Os teus Instra, instraga, Instagram, estraga Não tenha pressa não Carregue o celular E a flor Quando você chegar Vai estar murcha 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 Carregue o celular E depois deu um beijo na minha E a boca Nem que seja virtual Via Instagram No Facebook Só dá velho Só dá velho No Instagram Só dá uma gatorota Da agropa Garoque Não tem Carvalho Falhou Faltou bateria Não tenha pressa não Carregue o celular E depois a gente encontra Via Instagram E depois a gente encontra Via Doce Dê-me um beijo Virtual Dê-me um beijo Virtual Dê-me um beijo Virtual Dê-me um beijo Dê-me um beijo Não esqueça que minha bateria pode acabar Aquela que rege o meu coração Aquela que carrega meu coração Aquela que rege e rega meu coração Não esqueça que minha bateria pode acabar Acabou